E aí pessoal, tudo beleza? Estou aqui mais uma vez porque eu prometi pra vocês que eu iria fazer uma análise, uma coisa diferenciada dos aparelhos Android que eu vou publicar aqui, reviews, enfim, não vai ser exatamente um review, vai ser uma opinião pessoal minha de cada aparelho porque já existem inúmeros reviews sobre aparelhos Android no mundo da internet, então eu quero fazer uma coisa mais diferente pra vocês terem uma outra ideia desse tipo de análise. Mas aqui eu estou pra fazer um vídeo sobre as minhas primeiras experiências com Android porque eu não tenho utilizado um Android profundamente desde o ano de 2012 quando eu adquiri um Xperia Neo foi em 2012, depois em seguida, no mesmo ano, foi que eu adquiri meu primeiro Windows Phone que foi o Lumia 710 então eu estou aqui pra passar pra vocês sobre as minhas primeiras experiências com Android porque tem muita gente, muito seguidor meu, muito inscrito aqui do canal que está migrando para o Android então se você é um seguidor que ainda tem um Windows Phone e não tem dinheiro pra comprar um Android ainda e está pensando em migrar para o Android, eu vou passar aqui pra vocês as minhas primeiras experiências com aparelho Android no caso, eu vou apresentar pra vocês através do aparelho Lenovo Vibe A7010 que é um aparelho intermediário avançado, ele não é nem um intermediário na verdade e nem um top de linha então ele está entre um intermediário e um top de linha, então vamos chamar de intermediário avançado então pessoal, um dos principais recursos que eu achei interessante no Android é o Smart Lock que concentra um grande conjunto de recursos para a segurança do seu smartphone um deles é a possibilidade de desbloquear a tela através daqueles desenhos que vocês já conhecem outra possibilidade é para aparelho suportado a possibilidade de desbloquear através das digitais como é o caso do Lenovo Vibe A7010 então posso desbloquear aqui através das digitais olha só, bloqueou desbloqueou e é muito rápido cara muito interessante, o Smart Lock então eu não vou entrar em detalhes, mas ele concentra um grande conjunto de segurança para o seu aparelho são inúmeras seguranças para proteger o seu aparelho por furtos, roubo, perda tudo, enfim outro recurso interessante que está presente no Android é a possibilidade de capturar fotos através do botão volume eu particularmente acho isso muito interessante, facilita muito na hora da captura principalmente em aparelhos que não tem a tecla dedicada para a câmera então capturar uma foto através do botão volume mais ou volume menos isso já ajuda bastante então aqui, eu vou pressionar aqui e vocês vão ver que vai capturar uma foto olha só capturou outra então está aí muito louco esse recurso, eu achei mega interessante outra coisa interessante no Android também é a multitarefa que concentra aqui todos os aplicativos abertos que você pode fechar rapidamente encontrar um outro aplicativo rapidamente e fechar todos de uma vez inclusive aqui no aparelho Lenovo, ele mostra aqui também a quantidade de memória RAM que está sendo utilizada e eu posso fechar automaticamente aqui, não, automaticamente não, manualmente mesmo todos os aplicativos, ou então fechar um por um como vocês estão vendo aqui, ou então fechar todos de uma vez e aí ele mostra a memória, a quantidade de memória que foi liberada a quantidade de memória RAM que está disponível isso eu achei incrível porque até no iOS nas últimas versões aí, atualizações do iOS a multitarefa também mudou, né os aplicativos abertos são exibidos em cartões que você vai passando tipo como você passa a folha de um livro, né vai passando, isso é muito interessante no Windows Phone, por exemplo, ainda é um pouquinho menos intuitivo a questão da multitarefa então, esse é um dos recursos aí no Android que eu adorei outra coisa muito interessante no Android que é simples, mas que eu achei muito interessante é o realizar uma chamada no Windows Phone, por exemplo, você tem que escolher o chip que você vai fazer a chamada antes de fazer a chamada no Android você pode fazer isso depois quando, por exemplo, você clica no contato que você vai fazer a chamada e aparece uma janelinha mostrando por qual chip você quer fazer essa chamada e no Windows Phone, eu já cansei de fazer chamadas acidentais quando eu queria fazer uma ligação através de um chip e acabava fazendo de outro então, consumia meus créditos coisa que não era para acontecer então, no Android eu achei isso muito mais fácil muito mais simples, por exemplo aqui na central de notificações temos acesso rápido aqui a diversos atalhos muito mais diversificado aqui temos um botão para organizar esses atalhos os atalhos que não estão sendo exibidos lá na central de notificações então, podemos organizar aqui rapidamente aqui todos os atalhos mover aqui, tirar um ou outro temos um botão aqui o ícone também do nosso perfil proprietário podemos adicionar o convidado para ser um amigo que quer mexer no seu aparelho mas você não quer que ele mexa algumas funções e alguns dados pessoais seus então, você tem a possibilidade de adicionar convidado, adicionar novo usuário e isso também eu achei muito interessante porque você acessa isso aqui rapidamente através da central de notificações outra coisa interessante que eu encontrei em aparelhos do Android são o seu design diferenciado porque você que utiliza um Lumia eu que sempre utilizei um Lumia estou farto de todos os aparelhos terem a mesma construção você remove a capa é aquela coisa toda fechada não tem um design diferenciado principalmente os aparelhos que foram lançados depois da era Nokia com a entrada da Microsoft vocês viram que tivemos o que? o lançamento do Lumia Q135 o Lumia Q640 e o XL o Lumia Q950 e o Q550 todos tem a mesma questão de design toda uma construção muito parecida e que muitos davam o apelido de mais do mesmo porque os aparelhos nunca mudavam o design assim drasticamente então você vê aqui um aparelho Android o seu design muito elegante a borda aqui metalizada não sei se é exatamente um metal mas aqui é muito parecido com metal se não for é um plástico metalizado e outra coisa interessante seus alto-falantes nesse aparelho aqui o alto-falante frontal e a qualidade de áudio em aparelhos que tem alto-falantes frontais e estéreo é surpreendente além disso o aparelho Android vem com tecnologias para melhorar drasticamente o áudio a reprodução de áudio em aparelhos inclusive o Lenovo Vibe A7010 vem aqui com o Dolby Atmos da Lenovo que melhora drasticamente o áudio confira aí incrível velho temas integrados temas integrados também são coisa bem comum no Android como por exemplo aqui esse aparelho traz uma central de temas onde você pode personalizar, mudar rapidamente a interface do seu aparelho Android quando muda os ícones dos aplicativos interface de tela de bloqueio e tudo mais isso também é algo interessante que eu já conhecia desde 2012 só que evoluiu muito né de lá pra cá o que antigamente quando você ativar esse tipo de tema o aparelho começava a ficar pesado pelo menos nesse aparelho aqui não notei nenhuma diferença de desempenho no aparelho e também gostei bastante além dessa facilidade de fazer chamadas aqui a partir do aplicativo também ele tem um sensor no caso desse aparelho aqui ou outros aparelhos esse tem um sensor que evita que o aparelho faça chamadas acidentais quando estiver no bolso né por exemplo quando você coloca a mão aqui na frente aparece aqui, deixa eu ver, bloqueio não sei se vai aparecer agora olha lá, aparece um aviso aqui na frente então evite toques desnecessários na tela isso é um recurso muito interessante também uma coisa muito comum também aparecer no Windows Phone é o duplo toque para acordar você pode dar um duplo toque aqui também no Android em vários aparelhos já tem essa possibilidade e aí você desativa a tela mas aqui ainda vai ser preciso eu colocar a senha ou então desbloquear com a digital para bloquear a tela você não pode dar o duplo toque mas você pode fazer isso aqui apenas virar o aparelho para baixo e a tela apaga também temos aqui nesse aparelho as chamadas, gravações de chamadas integradas então deixa eu fazer uma simulação aqui de uma ligação e automaticamente o aparelho já me dá a opção aqui nativamente de gravar chamadas assim que o seu contato atende a chamada aparece a função ativa aqui para gravar chamadas isso integrado no sistema é muito interessante porque no Windows Phone, dentro do Windows Phone 7 a gente não pode gravar ligações não há nenhum aplicativo que permite isso para a gente então é uma questão limitada aí do Windows Phone e ver um recurso desse integrado no sistema quando você utiliza um Android é muito interessante né faz você acordar um pouquinho mais para a vida como eu falei esse aparelho aqui, o Lenovo Vibe A7010 é um intermediário avançado e ele possui uma bateria de 3.300 mAh e para um aparelho intermediário avançado com essa quantidade de operagem da bateria é muito interessante também foi um recurso também que eu gostei nesse aparelho outro ponto interessante que não podemos deixar de falar aqui é os aplicativos, a disponibilidade de aplicativos acho que a gente não precisa nem entrar em muitos detalhes na questão de aplicativos para Android porque tem uma infinidade todos os aplicativos, esses dias que eu fiquei utilizando o aparelho são atualizados regularmente com mais frequência que com o Windows Phone isso é um algo também interessante que eu notei jogos nem se fala tem uma diversidade de jogos principalmente jogos de matar zumbi que eu adoro bastante mas o que eu estou jogando aqui ultimamente é o Rail Racing 3 que tem gráficos surpreendentes eu não preciso entrar em muitos detalhes porque vocês já cansaram de ver gameplays de jogos em aparelhos Android você já deve conhecer bastante a disponibilidade desses aplicativos desses jogos no Android é algo que me surpreendeu bastante no Android porque eu tenho todos os aplicativos aqui embora eu tenha o Snapchat eu não gosto do Snapchat não costumo utilizar não consigo entender a popularidade desse aplicativo então os aplicativos aqui são muito bem trabalhados atualizados regularmente tem um aqui também o emulador de PSP eu já fiz um gameplay para vocês demonstração através até do controle Bluetooth os aplicativos aqui são muito mais elaborados mas também vamos lembrar que o Android para chegar aqui batalhou muito foi muitas atualizações para o Android chegar onde está então de 2012 para cá evoluiu drasticamente eu ainda tenho muitas esperanças no Windows 10 Mobile o Windows Phone seja lá como for daqui a pelo menos 2, 3 anos o Windows Phone a Microsoft deve dar um pouquinho mais de atenção você que já migrou para o Android utilizava o Windows Phone e migrou para o Android sabe que a Microsoft não estava tão empenhada não está tão empenhada no Windows Phone pelo menos por agora e os últimos lançamentos provam isso enfim vamos ver no que vai dar daqui para frente muitos vão me perguntar eu já instalei diversos aplicativos e não vi nenhuma interferência na questão do desempenho do aparelho porque eu já falei bastante isso porque quando você começa a instalar aplicativos e aplicativos o desempenho do aparelho vai sendo afetado e tem duas coisas duas críticas para eu falar sobre o Android aqui eu não gosto porque cada aplicativo que você instala parece que aparece uma pasta no gerenciador de arquivos deixa eu mostrar para vocês e é uma coisa que eu não gosto cada aplicativo que você vai instalando vai aparecendo diversas pastas isso me incomoda bastante deixa eu ver aqui no gerenciador de arquivos e eu tenho aqui uma infinidade de pastas só que aqui está sendo organizada por categorias aqui música, documentos não mostra todas as pastas aqui mas quando você conecta o aparelho no PC você vê lá todas as pastas que existem no aparelho e fica muito bagunçado é um nome estranho que dá vontade danada de apagar essas pastas mas você não pode apagar porque fazem parte de aplicativos é uma coisa que eu tenho que criticar do Android que eu não gosto outra coisa que eu não gosto em aparelhos do Android que eu não gosto também em aparelhos com Windows Phone são as teclas virtuais mas é aquelas teclas que aparecem dentro da tela então um pouquinho de espaço te incomoda ali porque você tem que clicar dentro da tela nesse caso aqui o Lenovo Vibe R7010 ele tem teclas capacitivas teclas físicas só que não são retroiluminadas então elas estão aqui mas não aparecem não são iluminadas o que certamente na escuridão vai te incomodar um pouco por não poder ver esses botões então pessoal meu veredito final para o Android eu acho que eu tinha um certo medo de utilizar o Android e eu criticava muito o Android enquanto utilizava o Windows Phone agora eu passei a conhecê-lo um pouco mais de 2012 para cá o Android evoluiu drasticamente galera principalmente em desempenho, melhorias os lags a questão de travamentos melhorou muito de lá para cá porque lag você sabe que você encontra em qualquer aparelho pode ser no iPhone no Windows Phone Android Android com um pouquinho mais de frequência mas isso não é algo agora que te incomode tanto pelo menos nesse aparelho aqui eu tive uma boa experiência estou tendo uma boa experiência com o Android você que não tem opções no mercado porque se você quer comprar um aparelho Lumia agora você não vai poder ir no mercado porque como eu já disse anteriormente não está sendo fabricado mais aparelhos Lumias aqui no Brasil os novos aparelhos ninguém sabe se vai chegar aqui a Microsoft Brasil não se pronuncia então eu só posso aqui publicar vídeos sobre Android sobre novos aparelhos reviews análise vai ser sobre Android ou iOS iPhone enfim tudo mais porque não tem opções mais de novos aparelhos aqui no Brasil com Windows Phone então é por isso que eu estou expandindo aqui o canal por isso que eu estou passando a falar de Android então a partir de agora eu vou dar várias dicas de aparelhos Android aqui no canal inclusive também tenho aqui para testar o Samsung A7 2016 esse aparelho é muito bom no design inclusive eu vou fazer uma análise pessoal minha publicar aqui no canal porque eu nunca fui fã da Samsung porque eu não entendo como ela lança tantos aparelhos parecidos com a mesma configuração de hardware adoidado lança um aparelho a cada mês eu não gosto muito disso aí eu sempre deixo a mão mas eu estou fazendo minha análise aqui agora estou passando a conhecer mais um pouco sobre cada aparelho Android então vocês vão ver novidades aqui nas próximas semanas e volto a dizer você é fã do Windows vai me criticar porque eu estou falando de Android volto a falar não tenho opções a não ser falar de Android no canal não tenho novidade para publicar aqui no canal a não ser falar sobre o software do Windows Phone que ainda está sendo trabalhado otimizado aí para o futuro aparelhos que serão lançados como Surface Phone segundo a Microsoft só que isso só vai acontecer em 2017 então vocês verão vídeos com mais frequência sobre aparelhos Android do que com Windows Phone então é isso pessoal espero que vocês compreendam a minha posição pessoal sobre Android e é isso quem gostou do vídeo dá um like favorita e até a próxima e até a próxima